Pura Cristalina Vem me dar um pouco do calor, eu digo, vem pra cá meu amor Vem me dar um pouco de amor, eu quero ficar contigo A noite inteira fazendo amor, um, dois, três, eu quero amor Um, dois, três, eu quero amor Minha garota, me deixe quase louco De tanto prazer, você é o meu amor Minha cristalina, você é minha menina Quando você chega, parece que estou enlouquecendo Beijo a tua boca, me faz um grande prazer Eu quero sentir seu amor dentro de mim Meu amor é seu coração Seu amor, meu coração Meu coração de amor Meu amor Ela chega, pode comigo Me faz delirar O seu dançar Meu amor Vem aqui Me faz enlouquecer Ela disse assim Você é meu amor 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 Perpétuo socorro Amém Da Aparecida do Norte Nordeste